Porque tem pai que acha que ajudar o filho ou fazer melhor pro filho é agradar o filho Só que a Bíblia diz que o princípio do amor é disciplina O pai corrige aquele a quem ama Qual é a leitura emocional disso aqui? O filho pródigo é um menino que era apegado a mãe O mais velho é o filho apegado ao pai Então quando a mãe morre não existe naquele lugar Pra ele não faz sentido estar ali Na verdade o filho pródigo quer fugir de uma dor Porque está dentro de casa, lembra que ela estava lá e não está agora E porque toda a relação dele, todo apego dele foi construída com a sua mãe Possivelmente até a morte da sua mãe O pai foi ausente Quando a mãe morreu o menino ficou rebelde E aí o pai não sabe lidar com o menino rebelde Porque quando a mãe estava viva o menino era cuidado somente pela mãe E na ausência dela ele não aceita a autoridade do pai Deus vai mexer na tua família hoje Você não pode ser um pai ausente Não, mas eu dou presente Presente não é presença Presente não dá autoridade Na ausência da mãe o menino não aceita o pai Porque enquanto a mãe estava viva o pai estava o tempo todo no trabalho E todo o trabalho era dela Quando a mãe morreu o menino protestou Aí ele está dizendo Quando a minha mãe morreu Você morreu junto Então me dá minha herança Que eu vou embora Tá pegando isso aqui? E olha o pior Vamos pegar a emoção do filho pródigo No fundo, no fundo Sabe o que ele acha do pai? Você tem culpa da morte da minha mãe Tá pegando? No fundo ele acha Meu pai Tem culpa da morte da minha mãe Então não faz sentido Ficar com ele Não faz sentido Ser filho dele E o pai por outro lado Também está sofrendo Por quê? Porque ele está numa pressão E essa pressão é toda psicológica Não é dos outros É uma pressão interna Que leva a ele Querer Consertar as coisas E aí ele se coloca No lugar de pai e de mãe Deixa eu te falar uma coisa Nunca se coloque Num papel que não é seu Nunca se coloque Num papel que não é seu Semana passada Uma amiga falou assim Ai amiga Eu te amo Porque tu é uma guerreira Você é pai Mãe Eu falei Guerreira nada Eu não quero ser guerreira Coisa nenhuma Porque guerreiro Vive envolvido em guerra A Bíblia não me chama Para ser guerreira A Bíblia me chama de filha Eu sou filha Quem quer ser guerreira Aí é contigo Eu só quero ser filha Que como filha Eu tenho direito Eu fui adotada Pelo pai Romanos 8.15 Falei Segundo Eu não sou pai e mãe Eu sou mãe Eu sou mãe Meus filhos Vivem a ausência Da paternidade Quem conhece meu testemunho Sabe o que eu passei Mas não interessa Se ele não está lá Eu estou Mas estou como mãe E não vou me atrever A me colocar no lugar de pai Porque se você faz em excesso Aquilo que não é sua função Você vai viver uma sobrecarga E uma exaustão Física Emocional Psicológica E espiritual Você vai se propor A fazer uma coisa Que no final de tudo Você não vai dar conta Porque pai é pai Mãe é mãe Ninguém substitui O lugar do outro E hoje A causa de muitos conflitos familiares São justamente a disfunção do papel É marido sendo pai da esposa É esposa sendo mãe do marido É o filho sendo mãe da mãe É o filho sendo pai do pai Porque está tudo invertido Tem gente que tem gente que tem porte de homem Mas na verdade é menino Tem gente que se veste como menina Mas como mulher Mas como mulher Mas das emoções é menina Porque não curou a criança ferida E o tempo todo o comportamento dela é menina Aí alguém fala assim Você tem que agir como uma mulher Ela não vai dar conta Porque ela é mulher aqui ó Na estrutura física Mas dentro da alma dela Ela ainda é menina Porque o que foi ferido Quando criança Transicionou pra fase adulta E quem manda mais dela Não é a carcaça É o que está dentro Então eu não posso exigir de alguém Aquilo que ele não foi curado pra ser Tem que primeiro expor a ferida E tratá-la Ferida enfrentada É ferida resolvida Comportamento modificado Mas o pai na ausência da mãe Quis virar o herói E deu errado Porque por mais que ele faz esforço O filho está repelindo ele Está dizendo entre linhas Não te quero Pra que isso tudo Eu só quero a minha herança Meu único interesse com você É a minha herança De que adiantou Carregar esse peso inteiro Pra ser pai e mãe Quando no final de tudo Ele não conseguiu ser nenhum dos dois Você está pegando isso aqui? É que tem gente que se coloca no lugar Pra levar um peso todo Pra provar alguma coisa pro outro Pra não deixar fazer o outro Aí você fica em pedaços Pro outro ficar inteiro E no final Você não consegue ser Nenhuma coisa Nem outra E tudo que você fez O outro olha pra ti e fala Pra que você fez? Não te pedi? Não faz diferença nenhuma Deixa eu te dar uma ideia aqui Tira essa carga das suas costas Porque você não é tartaruga Pega na mão do cãe de cheiroso Tira essa carga das suas costas Porque você não é tartaruga Deixa eu correr aqui Quando eu olhei pro texto Não dá pra pregar tudo não Mas é um beijinho na flor Eu volto aqui Quando eu olhei pra esse texto O pai deixou o filho embora O pai foi vivendo com culpa A sua saúde O seu emocional Estão extremamente abalado E o filho tá lá na balada Se sentindo rei Gastando dinheiro Curtindo com os amigos Nem lembra de casa Nem lembra que tem família Nem lembra que o pai existe Pra ela é indiferente Mas um dia Por que não houve uma gestão financeira Daquilo que ele recebe? Que ele não multiplicou Ele só gastou Quem não multiplica vai ter falta Ele deveria no mínimo Se ele queria construir uma vida Fazer daquele dinheiro Um capital de giro Pra estabelecer as suas finanças Mas ele não fez isso Aí o dinheiro acabou O dinheiro acabou A vida dele perdeu o significado Porque ninguém caminha com ele Por aquilo que ele é Todo mundo caminha por ele Por aquilo que ele quer comprar E não foi ninguém que pediu pra ele comprar não É que ele tem carência É que ele tem ausência Ele tem necessidade E afetividade Então ele já chegou Comprando atenção Comprando companhia Comprando amigo Tudo que ele queria Ele tinha que pagar Mas sabe por que você vai pagar Por isso? Filho pródigo Porque assim como você quebrou Um princípio dentro da sua casa A herança que está na sua mão Não tem valor de bênção Se você quebrar princípio Se você quebrar princípio Até a bênção que está na tua mão Perde o valor de bênção Eu vou dizer de novo Se você quebrar princípio Até a bênção que está na tua mão Perde o valor de bênção Ah, mas eu dizimo Dizima, mas fala mal do pastor Não prospera Mas eu dizimei Perdeu a força da bênção Quando você saiu da cobertura Ah, mas eu estou aqui trabalhando E eu não prospero É porque você está trabalhando Mas a honra do teu pai e a tua mãe Está cancelando a bênção da honra Ah, eu queria comprar um carro Eu não consigo É porque tu é casado E quer fazer tudo sozinho Você tem que entender Que você tem uma mulher do teu lado Que se tornou uma contigo Consulte a tua esposa Consulte o teu marido Para não cancelar a bênção Canal Aliança Vídeo Aqui você encontra conteúdos Que irão edificar a sua vida Louvores Palavra Oração São mais de mil vídeos publicados Para abençoar milhares de vidas Inscreva-se no nosso canal Deixe o seu like Comente E compartilhe Não ... ... ... A CIDADE NO BRASIL